Porto Alegre Nós temos hoje, primeiro, de parabenizar aqui pelo assado solidário, acho que o senhor deu um exemplo não só para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, mas para o mundo, junto com a iniciativa privada, vocês fizeram, porque solidariedade hoje é o grande remédio, é o grande bálsamo para as pessoas. E o senhor deu um grande exemplo. E hoje aqui, medalha da cidade de Porto Alegre é mais do que uma medalha, é um reconhecimento pela trajetória dessas pessoas que tanto tem feito para o Porto Alegre. Olha, nós estamos na véspera do aniversário, da mais extraordinária aniversariante do ano, que é Porto Alegre. Acho que muitas coisas aconteceram durante o ano e muitas coisas agora, neste momento, e eu quero me referir ao assado solidário primeiro. Aquilo ali é uma ação de voluntariado. Eu entro como um voluntário nesse processo. Foi assado quase 700 quilos de carne e já temos a promessa dos voluntariados de que o ano que vem nós vamos ter no mínimo 1.500 quilos de carne assado. E o envolvimento das pessoas, mais de 50 pessoas assando, outros colocando, cortando o pão, outros servindo refrigerante. Ou seja, pessoas cuidando de pessoas. Então ele é um gesto, porque ela acontece uma vez por mês. A paella solidária acontece. Então esta virada do 251 é que a paella virou churrasco, porque volta o mês que vem, de novo você é paella. Então eu queria primeiro cumprimentar a todos. E aqui, você acompanhou a solidariedade, começando pelos reconhecimentos do prefeito e do vice. A gente reconheceu pessoas que cuidam da cidade e que cuidam das pessoas. O gari, o prefeito de praça, o professor, o padre, quem cuida da robótica, da inovação. Ou seja, empresários, como o Zafa e tantos outros. Ou seja, pessoas que cuidam da cidade e das pessoas. Então é um momento singelo, mas afetuoso, carinhoso. Parabéns a todos. Aqui está o extrato de dezenas e milhares de pessoas que nós poderíamos homenajar, como elas. Mas são 20 e poucas medalhas. Então é uma seleção difícil, mas que fizemos. Nós esperamos que esses reconhecimentos sirvam de exemplo para mais pessoas cuidarem da cidade. E a gente vai trazer para esse palco, para outro palco, que vem exatamente outras pessoas que se destacaram por cuidar das pessoas e cuidar da cidade. Temos o baile e logo em seguida o South Summit, o prefeito. É, o baile da cidade. Primeiro vai ter serviços da prefeitura o dia inteiro na redenção. O que é serviço da prefeitura? É saúde, é assistência social, é inovação, empreendedorismo. Cuidar as pessoas. Bom, ali vai estar a prefeitura no parque. E a partir das 17 horas, 18 horas, começa a programação do baile. Hoje, nós estamos aqui dando uma atenção muito especial para os músicos gaúchos, mas Porto Alegre, cultura raiz nossa, para prestigiar as nossas joias da casa. Então, todos estão convidados. Traga a sua coelha de chimarrão, traga o seu filho, traga a sua esposa, traga o seu esposo e venha curtir o baile da cidade em homenagem à nossa cidade. Vida longa, medalha, cidade de Porto Alegre. Obrigado. Estamos juntos, estamos juntos.